E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer pra vocês aí um unboxing desse rastreador aí que eu comprei pelo Mercado Livre, certo? Vou fechar aqui os dados, ó, como vocês podem ver aqui de envio, né? Então eu comprei, chegou hoje aí Vamos abrir ele pra ver se tá tudo certinho O que que vem Fazer um unboxing aí, falar um pouquinho desse equipamento aí Ó, como vocês podem ver É o TK O modelo dele é o TK303G, certo? Made in China Chinesinho aí Beleza, ó Ele é bem pequenininho, meu Tá vendo? Esse aqui é o É o módulozinho dele, ó Ele é bem pequeno, bem discreto Dá pra você esconder legal aí na moto Seja num carro, na moto Eu vou usar ele na moto, né? Então Dá pra você ver Esse aqui já é o modelo que o chicote é embutido Ele é Semi impermeável, né? Ele não é impermeável O pessoal fala que ele é mais difícil de De estragar com umidade, com água, essas coisas Porque o outro, ele tem um chicotezinho aqui Ele tem outras coisas pra você colocar O cartão, o chip por aqui Então ele é Tem mais acesso à água, né? Então esse aqui ele é um pouco mais blindado Esse aqui é o modelo 303G Ele vem com o controlinho também, ó Então você consegue acionar ele direto aqui pelo Pelo controlezinho Bloqueia Se alguém mexer, você recebe o SMS Pelo seu celular, né? Então tem aqui um relezinho Pra poder fazer a instalação Tem até um microfonezinho, ó Que você pode utilizar como escuta Certo? Por exemplo, alguém roubou a sua moto Você tá utilizando ele Você coloca lá, você ouve o áudio Que tá sendo Falado Que tá sendo reproduzido ali no local De repente você consegue ouvir uma conversa De alguém que roubou a sua moto Qual vai ser a destinação O que eles vão fazer com ela E você consegue Até a localização Você consegue, né? Saber Então aqui tem até um chicotezinho, né? Eu não vou nem mexer aqui Porque eu vou desconectar isso aqui Na hora que eu for fazer a instalação dele Tá? Eu não vou fazer agora Eu só tô fazendo o unboxing aqui pra vocês Então ele também tem um botãozinho aqui, ó De acionamento Que você esconde por baixo e tal Né? Tem um fusível pra proteção Tem bastante coisa aqui Então o chicotinho tá todo fechado Vem também uma chavinha de Philips Pra você Acho que abrir ele aqui, né? Você tem que abrir ele aqui pra colocar o chip Né? Vem o manualzinho também O manual dele, ó Tá tudo em inglês Porém o vendedor lá Ele diz que se A gente mandando um e-mail pra ele lá Ele manda um suporte Em português Pra gente poder fazer a instalação desse equipamento Explicando como ele funciona Configuração, né? Ou então levar ele em um profissional, né? Que eu aconselho Você levar em alguém que mexe com o alarme Já aí Pra ele fazer a instalação 100% pra você Então eu vou falar um pouquinho do equipamento Beleza? Esse equipamento Ele é um rastreador GPS E ele também tem a função de bloqueio Né? E rastreamento Então o que que acontece? Por exemplo Você vai instalar isso aqui na sua moto E vai deixar ele bem escondidinho lá Né? É... Bem escondido na sua moto De uma forma de que assim Por exemplo O cara que roubou a sua moto Ele não vai chegar ali Ele vai olhar E vai ver isso daqui E ele vai lá e arranca Então, né? Você não vai Também dar uma bobeira dessa Você tem que deixar bem escondido De uma forma de que a pessoa Roubando a sua moto Vai dar trabalho Até ela chegar nessa peça aqui Pra desconectar Porque Senão não vai ter Né? Muito fundamento Você deixa ela fácil ali Debaixo do banco O cara pega Olha ali Já viu o chicote Ele arranca fora Então Não vai Não vai acabar Te ajudando em nada Então como funciona isso daqui? Ele vai ficar instalado na sua moto Por exemplo Você tá num farol Vem um doido aí Um cara E fala Desce da moto Me dá a moto que eu vou levar Você vai entregar a moto Tranquilamente Vai dar a moto pra esse cara E vai falar Leva embora Ele vai subir na moto E vai levar Você automaticamente Você pega seu celular Né? De preferência O que pode acontecer É dele roubar também O seu celular Ele vai fadar a moto Da celular Da carteira E aí vai ser um problema Mas se você tiver Um número Que você vai ter que colocar Um chip GSM aqui Nesse aparelho Ele vai ter um número Através desse número Vai ser feito O bloqueio dessa moto Desse carro Então o que que acontece? O cara roubou essa moto Por exemplo Ele roubou a sua moto E não roubou o seu celular Seu celular vai estar com você No seu bolso E aí lá nesse seu celular Vai ter o número Desse aparelho aqui Você vai mandar uma mensagem Pra ele Um SMS Enviando um código Que é o código de bloqueio Desse equipamento Que você vai configurar o código E você vai mandar Um código pra ele Através do seu celular Ele vai mandar uma mensagem Pra esse equipamento Que ele vai cortar Vai bloquear a sua moto Vai parar de ligar Vai cortar a gasolina Ou você corta a gasolina Ou você corta Ignição O ideal é você cortar a gasolina Se a moto for injetada Corta a gasolina dela Senão você corta a corrente Corta a parte fundamental Da moto Que vai fazer ela parar Então o cara Roubou essa moto Ele vai sair correndo Com essa moto Vai sair no pique Você deixa ele sair Depois de uns dois minutos Que ele saiu Você já vai pra um lugar Reservado Mais tranquilo Onde você tem uma segurança E manda uma mensagem Lá pra bloquear a moto A partir de 15 segundos Ele já bloqueia essa moto Que você mandou o SMS Então a moto vai cortar Vai desligar E ela vai cortar Ele vai tentar ligar Ela não vai ligar Ela só liga Se você mandar o sinal novamente Pra ele desbloquear Então essa moto Ela tá bloqueada Ela só vai desbloquear A partir do momento Que você mandar Uma mensagem de novo Pelo celular Pedindo o desbloqueio Dessa moto Aí assim que você mandar Ela vai habilitar novamente Você vai poder ligar a moto Então o que que acontece O cara roubou essa moto Ela vai parar Ele não vai ficar tentando Ligar Tentando empurrar Ele vai ficar Ele vai Ele acabou de roubar Essa moto E ele sabe Que você tá ali perto Então assim Ele vai ficar com medo E não vai querer Ficar mexendo nessa moto Ele vai largar ela E vai sair Normalmente é o que acontece Né Ou então você Se você não conseguir bloquear Você tem a opção De rastrear Então você vai mandar Uma mensagem Ele vai mandar pra você A localização dessa moto E a partir daquele link Você acessa Pelo seu próprio smartphone Você vai clicar lá Já vai abrir a tela do Google Mostrando pra você Onde que tá a moto Pra você ir atrás dela Só que é muito importante Beleza galera Toma cuidado Não vai atrás sozinho não Porque de repente O cara fica Ele largou a moto Mas ele fica por ali Vigiando Entendeu Ele vai ficar por ali Então Não pega e sai Ir atrás da moto não Pega essa localização Liga pra polícia E fala Eu tenho um GPS Ele mostrou que a moto Tá nesse lugar Você pode ir lá pra mim Fica aguardando a polícia E resolver Entendeu Enquanto isso Você fica monitorando a moto Aonde ela tá Né Se ligou de novo Se o cara saiu Provavelmente Se ele conseguir entrar em algum lugar Ele vai desmontar a moto Pra ver se tem ou não tem Coisa lá Um rastreador Se tiver Ele vai descobrir Vai desligar Então você vai perder contato Você não vai conseguir mais ver onde a moto tá Mas até aí É um longo período Até esse cara conseguir chegar em um lugar E enfiar essa moto Pra ele desmontar Entendeu Por isso que a ação Não pode demorar muito Assim que ele te roubar Você procura um lugar seguro Perto Movimentado E manda uma mensagem pra bloquear Bloqueou Liga pra polícia E manda ela ir lá atrás Fala Ó Eu roubaro minha moto Eu tô com um rastreador E ela tá nesse lugar aqui Acabou de mandar pra mim mensagem Aí a polícia vai lá E vai tentar localizar sua moto De preferência Você tenta Chegar no lugar Quando a polícia já estiver lá Também Porque aí você vai manter contato com eles E junto Ali você tá mais protegido Do que você ir sozinho Atrás da moto Beleza Então é isso aí Ela funciona Através de um chip Você tem que comprar um chip aí Da Esse aparelho Se eu não me engano Ele funciona somente Com a Vivo Ou com a Oi Né Mas Precisa confirmar isso Se eu não me engano No anúncio tava escrito lá Que era a Vivo E Oi Então você compra um chipzinho De telefone normal Vai colocar aqui E você coloca um crédito nele aí Um crédito mínimo Por mês Cinco Dez reais por mês aí Pra manter ele sempre com crédito No caso de precisar mandar mensagem E não perder o sinal Né Porque hoje em dia Se você não coloca crédito No celular Eles cortam o sinal Da sua linha Então Você sempre coloca um pouquinho aí Por mês Cinco Dez reais Só pra manter O chip ativo Beleza E não perder o sinal E é mais ou menos isso aí Pessoal É um Unboxing aqui Básico Eu ainda vou fazer a instalação E depois eu falo pra vocês Se eu gostei Se eu achei legal Eu posso até fazer Uma demonstração Dele funcionando Após estiver Instalado lá na moto Eu faço um teste Pra vocês ao vivo Gravando Eu mando mensagem Pra bloquear a moto Eu coloco ela Num lugar E vou pra outro E entro lá Na parte de rastreio Beleza É vocês que vão mandar Se tiver bastante visualização E o pessoal quiser ver Manda aí pra mim Dá um curtinho no vídeo aí Pede aí embaixo Nos comentários Pra eu fazer um vídeo aí De demonstração dele Já instalado na moto Beleza Então é isso aí Esse aqui é o TK303G Beleza Pra vocês aí Eu paguei Se eu não me engano Foi 120 reais Pelo Mercado Livre Na promoção Que tava tendo Esses dias aqui Tava em promoção O preço dele normal Se eu não me engano É 130 Eu paguei Eu paguei Já com frete Incluso Beleza Então é isso aí Galera Eu vou fazer a instalação Se vocês curtirem E quiserem ver O vídeo aí Demonstrativo dele Já na moto É só Deixar no comentário aí Que a gente vai fazer Beleza Valeu galera Obrigadão aí Pela visualização Espero que tenha ajudado vocês Tem muita indicação Desse alarme Desse bloqueador No Youtube Aí na internet Então resolvi Adquirir pra gente Tá testando aí Fechou? Valeu galera Espero ter ajudado Obrigadão E é nóis